Olá, veja hoje no TVL Notícias. Lei em Blumenau garante através de uma carteirinha atendimento preferencial para autistas e ostomizados. Primeiro robô cirurgião de Santa Catarina vai começar a operar neste mês no Hospital Santa Isabel. Pro Família apresenta balanço das atividades a Comissão de Finanças da Câmara. Hoje é quinta-feira, 13 de junho de 2019, o TVL Notícias está no ar. Entidades, empresas e personalidades recebem emoção honrosa hoje à noite da Câmara. Os homenageados são a NSCTV, Tarpam Concessionária Toyota, Arte Pro Comunicação Visual, Centro de Reabilitação Jovens Livres, Isidoro Automóveis, Blog do Jaime, Felipe Gabriel Schultz, Eurides Mittenstein e Tatiana Passult. Todas as homenagens foram indicadas pelos vereadores e aprovadas pelo plenário. Sessão solene é hoje à noite, às 7 horas, no plenário da Câmara, com transmissão ao vivo aqui da TVL. O presidente da Fundação Pro Família presta contas na Comissão de Finanças da Câmara. A convite da Comissão de Finanças, representantes da Fundação Pro Família, estiveram na tarde desta quarta-feira na Câmara de Vereadores. A reunião serviu para esclarecimentos dos números, como gastos e investimentos, assim como os atendimentos da entidade. A gente quer ver se tem tudo transparente, os recursos, a destinação de recursos e, principalmente, se com os recursos estão sendo bem utilizados. Essa é a nossa finalidade enquanto vereador, nossa função enquanto vereador. Ver se os recursos públicos estão sendo bem destinados, isso que é importante. E, realmente, fique contente, tem algumas informações, algumas dúvidas que forem esclarecidas e isso que é importante para nós. Isso é muito importante, esclarecer para a comunidade, para os vereadores, como que funciona a questão orçamentária e poder, realmente, mostrar o papel da Pro Família para a comunidade. E que a gente está cumprindo tudo dentro da regularidade, com transparência, sem perder a qualidade dos serviços. A presidente da Pro Família, Cristiane Loureiro, aproveitou a oportunidade para divulgar as atividades oferecidas aos jovens e à terceira idade. Hoje nós temos aí um atendimento na cidade de mais de 11 mil pessoas, entre crianças, adolescentes e idosos. Nós temos o programa Adolescente Aprendiz, que insira o jovem no mercado de trabalho. Nós temos o Pro Criança e Adolescente, que são atividades, oficinas que são feitas para as crianças e adolescentes de 6 a 16 anos. E temos aí o Pro Idoso, que a partir de 60 anos, eles podem sofrer de 44 atividades, sendo que das 44 eles podem exercer até 5, ou seja, muitos passam a semana conosco. O vereador Iens Mantal, membro da Comissão de Finanças, enalteceu o trabalho da Pro Família e adiantou que vai estudar melhor os números da entidade apresentados na reunião. Esse é o papel da Comissão de Finanças. E claro que nós recebemos o material, em pouco tempo que a gente esteve junto, não foi o suficiente para conhecer todos os dados. E juntamente com a assessoria, nós vamos buscar também mais. E se tiver dúvidas, tenho certeza que também toda a equipe da Pro Família vai estar à disposição. Até porque, agora com o organismo novo, que vira a Secretaria da Família, nós possamos também conseguir as verbas necessárias também a nível federal. Até porque nós temos mais de 50 programas espalhados em todos os 35 bairros da cidade. E é para isso que a gente precisa realmente atender e contemplar. Por isso, com certeza, satisfeito por aquelas pessoas que aqui estiveram. E vamos continuar fazendo o nosso papel. Nosso papel é esse. Não só legislar, mas também acompanhar e fiscalizar. O presidente da Comissão de Finanças, vereador Gilson de Souza, ainda quis saber quem são os profissionais que atendem na Pro Família. Nós temos vários polos na cidade. Esses polos são extremamente importantes para nós. Cada comunidade tem um polo. Tem a dança, tem o teatro, tem o jiu-jitsu, tem o karatê. Enfim, são vários polos espalhados pela nossa cidade. E nós precisamos ter o controle do profissional, ou seja, o profissional que está lá na ponta, atendendo as nossas crianças, os nossos idosos, tem que ser um profissional qualificado. E aí nós queremos se esse profissional está sendo, obviamente, fiscalizado, se está sendo conferido, se ele realmente está fazendo um bom trabalho, se ele está prestando um bom trabalho lá na ponta. Essa é a nossa obrigação também. Se a Secretaria tem esse controle desse profissional, se está sendo contratado um profissional qualificado para atender as nossas crianças, os nossos idosos. Se é feito todo esse controle, se é feito esse acompanhamento desse profissional, para que a gente possa ter o melhor atendimento, o melhor serviço prestado para a nossa população. O Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Coletivo de Blumenau informou que vai aderir ao protesto de amanhã de greve nacional contra a reforma da Previdência. Segundo o sindicato, o transporte coletivo vai ficar totalmente parado amanhã das 3h30 da madrugada até às 7h da manhã. Em Blumenau, o ato público da manifestação nacional vai acontecer às 10h da manhã na Praça do Teatro Carlos Gomes. E assim está a seguir. Lei em Blumenau garante através de uma carteirinha atendimento preferencial para autistas e ostomizados. Primeiro robô cirurgião de Santa Catarina vai começar a operar neste mês no Hospital Santa Isabel. TVL Notícias volta já. Ó, hoje pode deixar que a conta é minha. Tá, mas você não vai dar nenhuma conferida? A Câmara de Vereadores de Blumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No Portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí. Você tem toda razão. Exerça sua cidadania. Fiscalize Câmara de Vereadores. Independência e Transparência cada vez mais perto de você. Estamos de volta com o TVL Notícias, apresentado pelo Hospital Santa Isabel, o primeiro robô cirurgião de Santa Catarina. A iniciativa é inédita em Santa Catarina. O Hospital Santa Isabel de Blumenau é o primeiro do Estado a ter esse tipo de robô. A apresentação oficial do primeiro robô cirurgião de Santa Catarina aconteceu nessa semana com a presença do prefeito, da equipe do hospital e também do vereador Silvio Zimmermann, que apoia a iniciativa. O parlamentar acompanhou a fala dos profissionais e a explicação sobre o funcionamento do robô cirurgião. Eu tenho acompanhado a tempo esse projeto, aproximadamente 10 anos. E hoje é um momento importante. O Hospital Santa Isabel dá um passo muito grande. É um passo exponencial naquela perspectiva do tratamento ao paciente de Blumenau, aqui do Vale do Itajaí e do Estado de Santa Catarina. É um marco na cirurgia do nosso Estado a compra pelo Hospital Santa Isabel desse robô. Um investimento de aproximadamente 11 milhões de reais, que vai beneficiar o Blumenauense, vai beneficiar o cidadão aqui da nossa comunidade. O robô cirurgião não opera sozinho. Ele é comandado pelo profissional médico, que dá os comandos ao equipamento. Entre as vantagens das cirurgias feitas com o robô, estão a segurança e a recuperação do paciente. Nós conseguimos trabalhar muito perto do nosso órgão-alvo, com muita precisão e refinamento de movimento. Isso leva a menores índices de complicações. Na situação de uma intercorrência, a possibilidade do cirurgião corrigir essa intercorrência muito mais rapidamente, com muito mais destreza e precisão. Então, isso leva para o paciente melhor resultado cirúrgico, com a cirurgia muito mais segura, menos índices de transfusões, menos uso de medicações para dor e uma menor resposta inflamatória ao procedimento cirúrgico, o que leva ele a ter uma alta, precoce, um retorno mais rápido das suas atividades laborais do dia a dia. Então, é claro que o grande beneficiado é o paciente, sem dúvida nenhuma. E para a gente é um grande prazer poder estar trazendo esse pioneirismo para Blumenau e para a nossa população de Santa Catarina. A gente tinha muito interesse de trazer essa tecnologia já há um bom tempo. Fomos impulsionados pelo corpo clínico, que também aderiu a essa tecnologia, juntos também com a nossa congregação, nossa mantenedora de São Paulo, que já possui um robô no outro hospital nosso em São Paulo. E chegamos à conclusão, em conjunto, de que seria uma grande oportunidade de a gente despontar nessa tecnologia para trazer, proporcionar a toda a comunidade que possa usar essa tecnologia, que também venha para nós mais pacientes, mais clientes, novos médicos também, aliando essa tecnologia a um upgrade, vamos dizer assim, também, dentro do hospital com as demais especialidades que já vêm se destacando. O robô pode ser usado para todas as cirurgias que até então são feitas pelo sistema de videolaparoscopia, que é quando o médico usa a câmera para o manuseio das pinças. Entre as mais populares estão as cirurgias de câncer de próstata e de endometriose. Apesar do equipamento atender, por enquanto, particulares e possivelmente planos de saúde que devem liberar as cirurgias como já acontece em outros lugares do Brasil, a proposta é abrir para atendimentos públicos também. Onde a gente quer pegar pacientes do sistema único de saúde e esses pacientes vão fazer a cirurgia robótica financiada pelas empresas que vão aderir a esse projeto. E esse projeto, então, vai trazer grande divulgação e grande marketing para essas empresas também, além de, claro, em primeiro lugar, contribuir de uma parte muito importante de tratamento de saúde das pessoas menos favorecidas. A gente está com possível previsão para o dia 20 de junho. Nós estamos em vias de chegar às pinças, que são por via importação também, que devem estar chegando nessa semana. Então, dentro do mês de junho, com certeza, nós estaremos realizando as primeiras cirurgias. Sancionadas as leis municipais que garantem carteirinha para ostomizados e autistas com direito a atendimento preferencial. A sanção das leis pelo prefeito Mário Wildebrand aconteceu com a presença dos membros da Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Blumenau e ainda representantes da Associação dos Ostomizados. Segundo o autor das leis, vereador Alexandre Matias, a proposição busca trazer dignidade para aqueles que precisam de atendimento preferencial. A partir de agora, eles terão uma carteirinha para identificá-los. A lei dos autistas que dá a prioridade no atendimento nos supermercados, nas entidades, repartições públicas e também nos bancos para as pessoas portadoras de autismo e também os seus acompanhantes, da mesma forma para os ostomizados. E nós vimos a necessidade de que, por não se ter a possibilidade de que, olhando para essas pessoas, se diagnostiquem, a gente fez a carteirinha tanto dos autistas quanto dos ostomizados e hoje nós tivemos a grata satisfação de poder ter a sanção dessas duas leis e trazer essa melhor condição a tanto os autistas quanto os ostomizados. Essas carteirinhas podem ser utilizadas aonde? Então, repartições públicas, também nos supermercados aqui do nosso município, nos bancos, todos os lugares que apresentarem uma fila e que tenha a possibilidade de ter uma fila preferencial, essas pessoas podem se utilizar dessa fila preferencial e qualquer indagação elas têm a carteirinha para comprovar a sua deficiente. Segundo os representantes da Associação de Pais e Amigos dos Autistas e dos Ostomizados, a lei vai garantir inclusão. Com certeza que isso aqui vai ter um grande benefício para provar que as pessoas têm realmente uma necessidade especial, que é uma coisa que não aparece, mas as pessoas têm essa necessidade. É a mesma coisa que os autistas, que tem muitas pessoas que parecem normal, mas realmente não são. São o caso das pessoas ostomizadas. Tem a deficiência, mas é uma coisa que não aparece. E essa carteirinha nos vai ajudar muito para comprovar a necessidade especial das pessoas. Para nós, pais de autista, é muito importante. Pelo seguinte, o autismo não é como o down que você consegue perceber. Então, a gente já passou por várias situações com ele, em comércios, enfim. E com certeza vai vir ajudar não só a mim, como todos os pais de autista e a comunidade no geral. Muito importante essa lei. O prefeito Mário Hildebrandt adiantou a importância da lei sancionada. Primeiro, parabenizar o vereador Matias, nosso líder do governo, pela grande ideia, pela importante ideia de ampliar a acessibilidade, a inclusão social. Essa lei dá essa condição muito clara, evita constrangimentos, evita discussões desnecessárias em locais para poder as pessoas e as suas famílias ter acesso prioritário ao atendimento especial do autismo. E na questão dos ostomizados, que são situações muitas vezes não visíveis, mas que são reais na vida daqueles que têm essa questão da deficiência, tanto do ostomizado quanto do autismo. Atenção aos motoristas que transitam pela BR-470 entre Gaspar e Ilhota. A partir de hoje, até quarta-feira da semana que vem, estão programadas interdições totais no trânsito da rodovia devido às obras de duplicação. A empresa responsável vai fazer 30 interdições na rodovia, de até 30 minutos cada, para o lançamento de vigas no quilômetro 30 da BR. Não existem horários exatos para os fechamentos, mas a previsão da empresa é de fazer esses lançamentos das vigas entre 7 horas da manhã e 5 horas da tarde. Uma massa de ar seco influencia a condição de tempo aqui em Blumenau nessa quinta-feira. A gente teve formação de nevoeiro aí no início da manhã, mas que logo se dissipou. Então agora no período da tarde, uma condição de tempo mais firme, perdomínio de sol, temperatura elevada também para essa época do ano, com máxima em torno dos 25, 26 graus. Para os próximos dias o tempo se mantém estável, segue firme aí com um pouco mais de nuvens pela manhã e tempo mais firme durante as tardes. Tassana Menezes Weber, meteorologista do Alerta Blue da Prefeitura Municipal de Blumenau. Hoje tem sessão ordinária aqui na Câmara a partir das 3 horas da tarde no plenário com transmissão ao vivo da TVL. Antes da sessão, tem reuniões das comissões. Acompanhe tudo também pela internet e hoje à noite tem as reprises. Hoje à noite a TVL também mostra ao vivo a sessão solene de entrega de emoções honrosas a partir das 7 horas, direto do plenário da Câmara também. Lembrando que hoje tem TVL Cultura Inédito na TVL. Em destaque o livro Contos Andinos, do Guia de Turismo, de Aventura e escritor Henrique Krieger. Você pode acompanhar ainda as reprises durante a semana e o TVL Cultura também está na internet. Para mais notícias da Câmara de Blumenau, acesse camarablu.sc.gov.br e as nossas redes sociais. TVL Notícias desta quinta-feira fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até a nossa próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri